Olá, tudo bem com você? Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Mundo Gosta e o Brasil Oficial Galera, estamos chegando aí para 400 inscritos, né? Falta bem pouquinho, bem pouquinho, mas vamos conseguir, tá? Você aí que é seguidor, inscrito do canal, né? Seja muito bem-vindo, né? A sua presença aqui é maravilhosa a cada vídeo que eu posto Mesmo que não tenha muita visualização, mas a sua presença aqui É muito importante, a tua presença aqui é muito especial, tá bom? Vou deixar uma palavra para você que você encontra no livro de Salmo de 1,40 Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, né? Muitas das vezes nós estamos precipitados nas coisas que nós queremos para hoje e para agora E as coisas somente têm acontecido e têm dado errado porque nós escolhemos o nosso tempo Mas a partir do momento em que nós escolhemos o tempo do Senhor Acreditamos que o Senhor, aleluia, Ele tem o momento certo de nos abençoar As escolhas começam a fluir na nossa vida As escolhas que outrora não passaram a dar certo, né? É a cada dia que nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor Ele faz as coisas acontecendo a mim e a nossa vida, né? Então você aí que é seguidor e inscrito do canal Seja bem-vindo Que as mãos do Senhor estejam sendo ensinada sobre a sua vida A cada dia mais e mais Que o Senhor possa te abençoar grandiosamente Em nome de Jesus Quais o Senhor Jesus? Seja bem-vindo Traga mais um inscrito Se inscreva a cada dia mais nos canais Que você acha que vai te edificar Não pense somente em um canal Mas pense naqueles também que te edificam nas palavras Um louvor, uma pregação Ou até mesmo um comentário, né? Que te faz ler e incentivar você a acreditar nos seus sonhos Então tenha paciência A cada dia espere Quanto mais você espera com paciência As coisas fluem mais rápido na sua vida Tá bom? Venha, compartilhe, aleluia E divulgue esse canal para os seus amigos e irmãos da igreja Para que eles venham estar aqui Encarna de algum louvor Uma pregação Ou qualquer outra Que envolve o mundo gospel E as notícias que acontecem no dia a dia Nós também temos que estar atentos Para o que vai acontecer E também as coisas que estão acontecendo neste mundo E os abençoadores E desde já eu quero te pedir perdão aí, gente Enquanto eu estou falando aqui com vocês Está chegando a notificação Mas a mensagem está sendo dada para vocês Que Deus possa te abençoar Em nome de Jesus Amém